e salve rapaziada aqui quem fala é o game online rapaziada eu vim trazer mais um vídeo aqui explicando sobre os itens aí tá que foi nerfado que foi bufado é e alguns itens também ficou mais baratos aí tá então é vamos tá vendo aqui tá deixa eu ver aqui se de denúncia notícia atualização saiu tá vamos vamos tá lendo aqui muita coisa foi mudada aí tá galera aqui ó o domínio de gelo tá galera ele foi modificado vou tá mostrando aqui pra vocês aqui tá vou editar aqui só pra tá mostrando aqui pra vocês domínio de gelo pra quem não sabe essa aqui que eu selecionei aqui ó do lado do imortal aqui ó domínio de gelo tá é é o seguinte galera 500 de mana 70 de defesa física 5% velocidade de movimento tá bom é antigamente nesses 5% velocidade de velocidade de movimento era redução de 10% de crítico então eles tirou a redução de crítico colocar a velocidade de movimento que é aquela de você de locação de andar mais rápido 5% você anda mais rápido tá é acrescentaram na domínio de gelo é redução é redução de recarga em 10% tá é agora ela aumentou a passiva dela tá galera que acontece reduz em 10% a velocidade de movimento tá que acontece agora reduz 10% de velocidade de movimento do inimigo tá move não vai confundir de redução de velocidade de velocidade de ataque com redução de velocidade de movimento movimenta quando você tá andando rápido quando você tá andando devagar então eles acrescentaram no domínio de gelo redução de 10% de velocidade de movimento de andar beleza de andar e é e acompanha aí que é com essa passiva que ele já tinha que diminui 30% da velocidade de ataque dos inimigos próximo tá se vamos supor que se um um moscov ou lesley que é full ataque speed for atacar você é além dele além de você tirar 30% de velocidade de ataque do inimigo que tá atacando você ele fica 30 ele fica 10% mais lerdo em de em de locação e de andar tá então ficou muito top eu acho que minha opinião ficou muito top a domínio de gelo tá vamos pro armadura do crepúsculo tá galera armadura do crepúsculo da 1200 de hp 400 de mana 20% de redução de dano crítico tá é para quem não sabe ele não tinha essa 20% de redução de dano crítico então foi excelente para 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 alterar os heróis que dá dano crítico link da dano crítico natalha da dano crítico beleza galera esses heróis que são que dão dano muito dano crítico então esse item foi feito para herói que dão dano crítico tá se lesley fazer dano crítico armadura do crepúsculo se tiver link na partida armadura do crepúsculo se tiver natalha contra armadura do crepúsculo vai diminuir 20% de dano crítico se o cara der mil de dano crítico é vai ser passado é de como diminuir 20% de 1.000 cai para 800 de dano crítico se o cara der 2.000 de dano crítico ele vai passar da 1.600 de dano crítico porque vai 20% de 2.000 é é 20% de 1.000 é 200 de 2.000 pode ser caia 400 de dano crítico beleza é não é muita coisa assim né velho 20% de é mais ou menos é mais ou menos cara de ver por 40% aqui tá mas tá bom acho que 20% de 2.000 deve ser 400 menos 400 de dano crítico pelo menos eu acho se não for é 1.800 então não vai diminuir muita coisa no caso mas acho que é tomara que seja né é beleza a passiva do armadura do crepúsculo ainda segue o baile se a passiva dele for é a passiva dele é ativada em 4 segundos se ele entrar na ATF durante 4 segundos se ele receber um dano de 5.000 esse dano não vai ser 5.000 vai ser 900 pontos de dano beleza só quando a passiva só se esse dano for recebido quando a passiva dela estiver ligada ele é excedio total de dano ele tipo a armadura quando a passiva dele está ativada ele faz com que o máximo de dano que ele tome é 900 pontos de dano quando ela está ativada depois que está ativada e pode tomar 50.000 de dano que ele vai receber 50.000 de dano se tiver ativada a passiva dele o cara der 5.000 de dano ele não vai dar 5.000 de dano ele vai dar 900 de mana de dano total tá agora vamos estar mostrando esses dois itens agora vou estar mostrando um item de ataque físico que foi melhorado tá galera ele foi melhorado tá 40% de velocidade de ataque 20% de velocidade de movimento 10% de dano crítico tá passiva é tufão a cada 5 a 3 segundos ataque básico atinge 3 unidades inimigas e causa de 150 a 362 e dano mágico tá o codal desse efeito cai para o mínimo quando a chance de crítico aumentada para 50% tá beleza quando quando o seu herói tiver uma chance de crítica de 50% de dano crítico o codal é deixa eu ver aqui deixa eu ler de novo de dano mágico o codal desse efeito cai o mínimo quando a chance de crítico aumentado para 50% de 5 a 3 segundos ele passa o que a 2.5 a 1 segundo tá é reduzido aí o codal da habilidade e metade quando o acerto de dano crítico é 50% é quando o dano aumenta para o máximo quando a velocidade de ataque aumenta para 2.5 esse ataque pode causar dano crítico tá é aos minions causa 200% de dano aumentada passiva única ativada tá então aumenta do nossa vai ser muito esse item aqui na selva vai ser demais também viu é passiva única ativa cada vez que a que o tufão é lançado velocidade de movimento será aumentado de 5% por um curto período de tempo tá então esse item aqui ficou muito bom tá ficou muito bom é cara a marcha vai destruir esse item aqui velho tá simplesmente ela vai destruir tá vai formar muito mais rápido deixa eu ver aqui um galera agora vou mostrar um item que foi nerfado tá confronto sem fim foi nerfado tá é o dano real de 85% passou a ser 70% beleza então dano real do confronto sem fim foi nerfado caiu para 70% vou estar mostrando a lâmina dos sete mares tá a lâmina dos sete mares para quem não sabe ela foi bufada passiva dela aqui tá dando muito dano tá emboscada se nenhum dano for recebido ou causado dentro de 5 segundos o próximo ataque paz causará dano físico extra igual a 180 mais 100% do seu ataque físico tá é se é se é se esse item for ativado você não pode estar tomando nenhum ataque e nenhuma habilidade do inimigo beleza para quando você tem que rapidamente tem que acertar o ataque no inimigo sem receber dano algum para estar ativando esse dano físico extra de 180 mais 100% do seu ataque físico esse item que ficou muito bom tá galera ficou muito top principalmente para o rayabusa tá porque ele pode destacar esse item tá ativando esse item ele pode chegar na sombra e simplesmente o tá 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 então tá muito bom beleza então esses são os itens que foi bufado foi nerfado beleza deixa eu ver se foi mais algum aqui que tá passando batida aqui que eu não falei para vocês tá 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 armadura que eu pôs confronto sem fim lâmina sete mais lâmina mágica tá a reduzir o custo de gold aqui ó galera lâmina mágica ficou mais barato a madura do peito bruto ficou mais barato tá bota de defesa física ficou mais cara bota de defesa mágica ficou mais barata varinha brilhante preço aumentado tá ficou mais cara a varinha brilhante beleza galera é galera a máscara tá foi nerfada também tá galera tá a máscara a máscara foi nerfada beleza galera ela foi nerfada não vai ganhar tanto ouro assim tá bom tamo junto forte abraço até a próxima